Olá, pessoal. Não sei se vai entrar no mato, vocês vão conseguir ver. Três raposinhas. Três raposinhas. O pai, a mãe e o filhote. Vai lá. Entrou. Ah, entrou ali no mato, ó. Que bonitinho, né? Vamos ver se passar de para ver a gente. Ah, mas não vai dar pra ver. É, não dá para a gente. Olha aí, gente, que bonitinho. Três raposinhas. Tá mais pertinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Filhote. Pequenininho, bem niudinho. Parece um gato. Aí, pessoal, as belezas, né? À noite eles saem para se alimentar, ó. Deixar a natureza, né? O caro. Aê. Tchau, meninas. Deixar a natureza, assim, que o curso dela. Não, não dá para ver nada aqui. Já ficou escuro. Olha o grandão. Acho. Que lindo. Ficou tudo arrepiado, hein? Tchau.